Então, eu tô aqui de frente pra essa obra de Rafael Sanzio, que é a Ressurreição de Cristo, de 1499. Já já vou mostrar pra vocês de perto, pra gente fazer uma análise bem breve dos pigmentos de época. Aqueles que eu sempre tô falando aqui, e que eu faço também. Ó, é que tem o pessoal aqui, eu tenho que ficar... Eu vou tentar dar um close aqui. Aqui, talvez vocês não vão ver com a intensidade da cor que eu vejo aqui, mas a cor tá bem mais vibrante do que na câmera. Aqui tá desbotado. É, aqui, tá vendo aqui? Essa roupa desse personagem. A gente pode ter ali um pouquinho de realgar misturado com ocre. É que aqui tá bem mais claro, deixa eu ver se fica melhor. Bom, deixa eu continuar a análise pra vocês. Então, aqui a gente vê o vermelhão sintético. Provavelmente aqui não era Sinabrio. Aqui, na perna desse personagem, a gente tem um lápis lázuli mais puro, sobre branco, né? A gente vê aqui um, talvez um Motherlake, um... Creio eu que seja coxonilha já desbotada, um pouquinho mais... É que ela tem uma permanência menor. Ali, no meio, a gente vê terras vermelhas naturais, né? A gente vê muito aqui o vermelhão de época. Pra ele ficar bem aceso, isso daqui eram velaturas sobre branco. Então, ele ficava bem aceso. Porque ele em si, ele não é tão aceso assim. Ali na paisagem, a gente vê a predominância de terras verdes. A gente vê amarelo de chumbo, né? Daquele mais creme. A gente pode perceber ali um verde e gris misturado. Daquelas personagens dali, ó. Tá vendo? Ali a gente vê a azurita. Preto de marfim. Tá? Aqui em cima, a gente já vê um lápis lázuli mais impuro. Misturado, talvez, com um pouco de preto de fumo, se eu não me engano. Tá vendo? É um lápis lázuli mais desbotadinho, com branco. Que dá tons azuis acinzentados, né? Ali a gente vê bastante o Motherlake. E bastante do cinabro. Provavelmente ali o vermelhão, sintético. Com branco de chumbo no manto de Cristo. O fundo do céu é todo azurita com branco. Tá nítido isso, né? São bem poucas cores. Se a gente for observar, a gente tem um álcool de laranja. Um álcool de amarelo natural. Amarelo de estanchumbo. Azurita. Vermelhão. Lápis lázuli genuíno. Lápis lázuli mais impuro. Mais puxado pra um lilás. Ali a gente tem o Minium. Que é um pigmento que era usado pra render o vermelhão. É o vermelho de chumbo. A gente tem ali. A não ser que eu esteja bem enganado. Mas pelo que eu manipulo dele, tá bem ele aqui. Nesse escudo. Claro que está com vermelhão. Ele era muito usado pra render a cor, né? Aqui a gente vê lápis lázuli. Nessa... Nesse detalhe aqui. Da roupa. E assim... Se forem umas 10 cores mais ou menos. A gente encontra aí. É muito. Uma obra muito linda. Pequena, tá? Tem... Eu não lembro o tamanho. Acho que é 45 por 50. Alguma coisa. Mas é uma obra sensacional. É de 1499. Se eu não me engano. A moldura já está... Um caco, né? Ela está cheia de furinho. Parece cupim. Aqui. Tá? Essa foi uma análise bem rápida. Porque tem bastante gente. E fica ruim de ficar... Em cima há muito tempo, né? A gente vê os verdes de terra. As verdes. Verde gris. A gente vê bastante o verde gris. Nesse momento da arte. Tá? Não vejo muita malaquita aqui. Mas o verde gris. E a terra verde. Ele está ali. Bem presente. E a azurita. Ela está em quase... Que tudo, né? A azurita era muito usada. Lápis lázuli. Bem pouquinho mesmo. A gente vê nessa obra. E a amarela está em chumbo. A gente vê bastante nela. Talvez ali tenha algum detalhe de amarelo na polis. Mas eu não tenho certeza. Mas a amarela está em chumbo. Mais claro. Mais pálido. A gente tem bastante dele aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado.